Música Bom dia Ari, bom dia o pessoal do canal O Ari hoje vai estar no município de Cristina Que é aqui perto de Itajubá, Marida Fé né Um lugar muito gostoso, um sítio aqui de 4.8 hectares Escriturado com ITR, CCR, CAR, MAPA, tudo prontinho Do jeito que a pessoa comprar hoje e transferir amanhã Você pode ver que a cor da terra ali é uma terra meia preta Uma terra boa para plantar, olha Sim Terra boa Meia vista aqui ali, olha Você vê que tem bastante produção de banana ali né Banana e café né Ari, que produz muito café Maravilha Também, e várias outras coisas né Vamos seguir para nós conhecermos o terreno Bora Música Bom Ari, nós estamos aqui na parte mais alta do terreno né Você vê que já tem uma estradinha aqui ó Cortando aí o meio do terreno mais ou menos né Que vem que é uma servidão sabe Ari Tem uma pessoa que tem o terreno para cima que passa aqui Mas para mim não atrapalha nada, entendeu Sim E óbvio que você vê o terreno é grande né Tem a cachoeirinha né Ari Que a gente vai estar mostrando no vídeo Uma cachoeirinha na entrada bem suavezinha Bonitinha com corvo de água limpa aí passando né É água que não tem poluição para cima A única poluição natural né Só que é bem bacana cara A vista que tem isso aqui ali Se quiser construir nessa parte mais alta É só dar uma trabalhada na estrada com cascalho e tal Mas já tem a estrada aberta né Fazer os caminhos né Fazer o caminho da estrada Todo formado também em pastagem viu Ari Isso é importante para quem quer mexer com criação Quer pôr uma vaquinha de leite e tal Está formado aí ó É pastagem né De excelente qualidade por sinal Excelente E uma parte de mata também mais ou menos Aí a gente não sabe exato né Ari Mas a gente chuta aí mais ou menos metade mata E metade limpo né Um lugar sossegado né Tranquilo mesmo Final é Você vê que é encostadinho aqui De Cristina Eu não medi exato Mas o antigo proprietário Falou para mim que 5 quilômetros 5 a 6 quilômetros Por aqui está em Cristina Tem um bairro aí que é mais perto Uhum Tem mercearia Tem o básico Tem perto né E vamos lá Vamos lá para lá se conhecer A gente está aqui na divisa A gente está aqui na divisa No limite mais alto aqui né Sim Você vê que tem uma área bem boa Para criar um prator aqui né Para construir a casa Para pegar essa vista bonita Que tem para baixo Olha só Tem outros pontos para baixo Que não perde a vista também Dá para construir mais na entrada E pega essa vista né Maravilha Se eu não se mais Essa região aqui também Além de ter potencial turístico Tem um pessoal que é produtor rural aqui também né Bastante produção Café, banana Produz muito né Ari E até você pode ver que a terra Ela é vermelha e preta né Então é uma terra boa Para qualquer tipo de plantação E que seja adequado para a região né Sim É uma região mais fria né Vamos dizer Uhum Então Eu achei a parte de asfalto Que a gente pegou aqui Muito boa Muito boa Muito boa Estrada de chão também Para chegar aqui Uhum Eu não medi exato Mas por onde a gente veio Saindo do asfalto Vai ter uns 3,5 A 4 quilômetros Não chega a isso É achei muito boa também Fazendo comparações assim né Achei a estrada E é uma estrada plana né Ari Sim Onde a gente veio é plana Não tem morro Plana A parte de Maria da Fé É praticamente duplicada ali né Uma parte ali muito boa né Pois é Então Eu acho que esse é um ponto bastante Forte né Para quem quiser vir Ver esse terreno Vamos mostrar a parte de mata Para o pessoal Vamos ver Vamos lá Maria que a gente está dentro da matinha né Mas pode ver que tem umas partes bem limpas né Pode você ver que escultura da natureza Prestar atenção né Esse cipó aí fica bonito né Ari Fica bonito Tem uma parte aqui que já está meio que A própria natureza já se encarregou de limpar né Por causa dos cipós né Dá para criar umas áreas de convívio De lazer né Fazer um lugarzinho de meditação Ficar bem tranquilo Quem gosta de fazer Criar umas trilhas Andar para o meio da matinha É bem gostoso viu Bem tranquilo né Fazer um banheiro de madeira aqui no meio do mato Seu Lúcio Mar Também Para dar uma largada aqui tranquilo Aqui sossegado Dá para fazer No meio do mato Dá para criar várias coisas né Várias coisas A gente fala brincando né Mas assim Pensa numa maravilha Você numa manhã aí Sentar aqui numa mata dessa Ler um livro né Poder dar uma caminhada aqui Respirar né Nossa é a coisa melhor do mundo Com esse ar puro que tem aqui né Com essa higiene mental né Tem até um lichen aqui pessoal Tem Esse branco aqui também é um lichen né Mas aí no meio do mato É o vermelho também É Então Para quem gosta de Dessa higiene Mental De se conectar à natureza De ficar sossegadinho Muito bom E desde a hora que a gente chegou aqui pessoal Não passou nenhum carro né Seu Lúcio Mar Não Aqui não passa Aqui é sossegado Tranquilo Que é para quem quer vir E ficar tranquilo É para quem quer sossego mesmo Que é bem tranquilo Bem sossegado Maravilha Vamos ver mais o terreno então Olha aqui para você ver Eu No meu ponto de vista né Se fosse eu para construir Eu construiria ali ó É uma parte bem bacana E mais perto O acesso mais fácil né Sim Já quase na entrada Já fazia o acesso lá no prator E não perdi a vista Essa vista continuava No primeiro E o restante aqui Dá para encher de café Banana Várias coisas aí Que produz aqui né Vai virar o rei do café de quesina Rei do café É isso Mas para você ver que bacana Dá para ter uns cavalinhos aqui também né Seu Lúcio Mar A qualidade do pásco Dá para ter cavalo Vaca O que quiser né Bem legal É interessante Com bastante água passando por dentro né Então a cachoeirinha Que o povo vai ver aí Tem um duto de semente De nascente Perdão Que vem lá de cima né Seu Lúcio Mar É Nasce lá no alto E vem para dentro aqui né Então A água está meio que no jeito É Está aqui dentro Está aqui dentro Passando aí dentro né Maravilha Não tem poluição de banheiro Essas coisas Nada Que não tem construção para cima Né Mas um lugar bem interessante ali Maravilha A mata que está aqui né Seu Lúcio Mar Que acompanha aqui o terreno Muito boa Né Muito bonito aqui Mata nativa Tá pessoal Isso daqui é um achado Meu amigo Mais uma oportunidade Maravilhosa Para quem quer Vim ser feliz Aqui na Mantiqueira né Pois é Ari Lugar gostoso Acesso fácil Não é longe do asfalto né De pouca estrada de chão 3 quilômetros e meio Mais ou menos Terra boa Topografia da região mesmo Sabe que não é plana Mas terra é muito fértil Né Ari Então para quem quer viver Para quem quer viver da área rural Tem espaço para plantar O que dá para aproveitar de ser tratorável Faz a casa Faz o paiol E o resto implementa né Pois é E a plantação de café Essas coisas pode ver ó A região tudo de costa ali ó Né De onde está lá plantado já Então Não tem necessidade de arar a terra né É as covas né Que vai fazendo Então Aproveita E faz anos né Na onde é limpo Ele aproveita todo Para plantar E faz muitos anos né Que eles fazem isso Ah faz muito tempo Aí é rico de lavoura né Sim Produz muita banana E café também Que a gente viu Lavoura de café Bonita no caminho né Nossa coisa linda Muito bem cuidado Muito bem cuidado Está muito bem cuidado É porque tem retorno financeiro Né Com certeza Meu amigo Oportunidade única Para quem quer vir Implementar na roça né Sim E empreender Para quem quer se tornar Produtor rural Ou Aplicar no turismo Oportunidade de ouro Numa cidade muito boa Que tem um desenvolvimento Muito bom Que é a Cristina Tem tem Gostei da cidade aí Conheci de pouco tempo agora Mas gostei Povo hospitaleiro sabe Ali Eu fui por ali Fui muito bem recebido sabe Pelo pessoal Pelo vizinho aqui do terreno Sabe Muito bem Bem recebido mesmo Hospitalidade de nota mil Uma cidade que Já tem uma história Podemos até dizer Que uma história mais forte De turismo que deu fim Com mais tempo de turismo Que deu fim né Então é E também é uma cidade Que tem uma educação Muito boa Parte de saúde Muito boa A parte de asfalto gente Para chegar aqui é muito bom Para chegar em Cristina É muito bom Estive tocando No café com música até Certo Não foi combinado Mas olha só como é que são as coisas A gente começa a pensar em Cristina As coisas começam a acontecer em Cristina Pois é Olha só Verdade É uma cidade muito boa Agradável Muito boa né Qual é o valor do investimento aqui Para a gente fazer o pessoal vir correndo Para vir ver esse terreno Olha Aqui são Vou repetir aqui né Que são 4.8 hectares Escriturado Tudo certinho ITR CCR Mapa Tudo certo Car Tudo prontinho A gente vai vender hoje Transferir amanhã A metade mata A metade limpa Mais ou menos A cachoeirinha Que você vai mostrar no vídeo Que tem aqui Cachoeirinha pequena Suave Que dá até para a criança Brincar Para fazer um lazer Sim E está 280 mil ali A gente pega Caminhonete Um carro Para ajudar Às vezes Dependendo da hora A pessoa tem Alguma coisa Para colocar Para facilitar a venda Pega também Entendeu Então aí é sentar E conversar Avião também Seu Lucema Avião Mas antes de Se estiver pegando fogo Antes de cair Brincadeira Se estiver pegando fogo Antes de cair Antes de cair Olha Mas É um lugar silêncio É bom de jogo O pessoal aqui é bom de jogo Não é bom de jogo Bom de jogo Isso aí É chegar E sentar E conversar Então é uma oportunidade Que manda a pessoa chegar Vim Ver e gostar Agradar do ambiente E vai sentar E ver o que pode ser feito Maravilha Gente O proprietário Que é bom de negociação Assim que está aberto Para possibilidades É uma joia rara Então aproveitem É Aqui é uma oportunidade boa Né Lugar gostoso Tranquilo A parte de mata Que isso é bom também A mata Fazer umas trilhas No meio Fazer várias coisas Creme de abelha Mesmo Usa mata Cocomelo Usa mata Né Dá para fazer Ajeita as trilhas Deixa bem limpinho Dá para fazer passeio a cavalo Pelas trilhas É a coisa mais gostosa do mundo Você viu o conceito Que a gente vê É plano Sim Muito bom Que é muito bom Para andar a cavalo Muito gostoso Meu amigo Quero agradecer Por mais uma oportunidade Hoje eu quero fazer Uma pergunta para você Certo Na sua opinião Assim Um conselho imprescindível Para quem Quer vir Para o interior O que você poderia falar Um conselho imprescindível Olha Tem muita gente Que a vez chega Eles ficam assim Meio Meio que indeciso Ah eu vou Não vou Que está deixando O conforto da cidade E tal Mas hoje Cara A área rural Eu já morei em cidade grande Você também já A gente sabe disso Né A área rural Hoje é A maravilha Cara Eu não deixo mais A área rural Para ir para a cidade grande Entendeu Porque O custo de vida É mais baixo Então a gente consegue Viver com menos dinheiro Absurdamente mais baixo Né Se você for Então é Pessoal Eu acho que Não preciso ficar com medo É chegar Gostou de alguma coisa Alguma oportunidade Não deixe escapar Não deixe Compra Porque vai ter uma experiência nova E não vai se arrepender Não vai Porque a vida é outra Para criar filho Né Ari A maravilha que é A criança nasce Cresce com o contato da terra Né É outra vida Vamos dizer Qualidade de vida Mil vezes melhor Mil vezes Muito mais em conta Tendo uma vida melhor Verdade A vida é outra A gente foi criado Também na roça A gente sabe disso Né Você plantou Né Seu Tiroleite Já Tudo Bastante coisa De área rural A gente já fez Né Então É bom É prazeroso Entendeu Eu ainda sempre falo Pra minha mulher Falo pro pessoal Que é amigo da gente Eu vou Até uns 60 anos Por aí Mas vai Vai trabalhando Depois eu quero ver Se eu tenho meu lugarzinho Pra mexer com leite Galinha A lavoura E viver da roça Sabe Que é o que a gente gosta Eu gosto de trabalhar de corretor Não vou falar que eu não gosto Não Gosto Sim Eu gosto de mexer com o povo De estar junto Você nasceu pra isso Nasci pra isso Eu gosto Mas você gosta da roça também Eu gostei de negociar Tá junto Mas eu gosto da roça também Então A gente Chegar num ponto de idade Que não poder mais trabalhar Que é sossegar um pouco Aí eu quero ficar na roça Na área rural Tranquilo Mexendo com leite Com a lavoura Vivendo Comendo O que você planta ali Né Então é uma maravilha Isso aí Por que que eu tô perguntando isso Né Seu Lúcio Mar A gente O tempo passa voando O tempo ultimamente Tá passando voando Né Vai fazer três anos Daqui a pouco Que a gente tá fazendo vídeo Óbvio pra você ver Como é que lavou o tempo Né Quanta gente Que foi vendida o terreno 99,9% das pessoas Que venderam Estão aqui Começaram o negócio Mudaram de vida E às vezes a gente passa Aí pelos centros Aí Tanto de Delfim Como Marmelópolis Virgínia A turma vem agradecer Vem agradecer Vem agradecer O senhor Graças a Deus A gente já vendeu Igual eu já falei Em outros vídeos Pra gente até lá Do Texas Lá o menino O Emerson Teve aí agora de novo Foi lá no escritório Me levar uns presentes Aí o bonezinho É o bonezinho dele O Emerson é uma figura também Vem agradecer a gente Que tá E não mora aqui ainda Gente fina demais Tá feliz aí Tá galgando o sonho dele Já fez a casa É prazeroso Pra gente Ver esse pessoal feliz também A gente precisa de vender Claro Todo mundo precisa Precisa ganhar alguma coisa Porque senão a gente não vive Mas independente disso É prazeroso Ver o pessoal feliz também Como é bom Desempenhar Foi o que me fez Me apaixonar Por esse Por essa vida De filmar terreno Com vocês Como é bom A gente poder Fazer uma coisa Que é um trabalho Da gente Mas também é uma coisa Que a gente tá fazendo Bem pro outro Isso é bom É bem bacana Deus recompensa a gente Por isso Então assim Foi o que me apaixonou Foi o que Às vezes a gente anda Na Celúcio Martí Um dia pra fazer Um, dois vídeos Pois é E olha só Que benção que é A gente poder Tá trabalhando Mas tá fazendo um bem Pra pessoa Pois é Muita gente que não conhece A região Tá longe Fica conhecendo Através dos vídeos Então é isso aí gente Vamos estar à disposição Aí pro pessoal Que quiser vir conhecer Esse terreno Ou outros também Que a gente tem A gente vai estar à disposição Pode mandar mensagem Lá no celular Lá no WhatsApp De texto ou voz Que é o mais fácil Que a gente fala Em todos os vídeos Porque as vezes Não dá tempo De atender a ligação O povo pode ficar bravo Manda texto Isso Texto ou áudio Que fica mais fácil Pra nós Aí vai estar trazendo Até a propriedade Pra nós conhecer E fazer negócio Se Deus quiser Meu amigo Ali Fica com Deus Até a próxima Tchau gente Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus